Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao curso grátis de auditoria, a especificamente aula 5. Vamos falar sobre rotação dos responsáveis técnicos da equipe de auditoria e rotação da firma de auditoria. Mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estão passando o mouse. Clique no botão inscreva-se para ter acesso gratuito a muitos vídeos do curso gratuito de auditoria e muito mais. Faça com mais de 41 mil inscritos que já se inscreveram no Contabilidade TV. Dê um like também no facebook.com.br Contabilidade TV. Curta lá, já são mais de 15 mil curtidas, está faltando só a sua. Vamos ao que interessa que é falar sobre o assunto da aula de hoje, que é a rotação dos responsáveis técnicos da equipe de auditoria. Segundo a NBCPA 290, de forma geral, o objetivo é impedir o risco de perda da objetividade, que é a imparcialidade e do ceticismo do auditor. É necessária a aplicação das seguintes ações, no caso da entidade de interesse do público. Rotação de sócio encarregado do trabalho do revisor de controle de qualidade a intervalos menores ou iguais a 5 anos consecutivos. Isso aqui é muito importante, minha gente, por causa que o sócio encarregado do trabalho ou o revisor ali de controle de qualidade, ele deve estar sempre em rotação, ou seja, tem que estar sendo trocado aí, né, revezado. Em intervalos menores ou iguais a 5 anos consecutivos, e tem que ter um intervalo mínimo de 2 anos para o retorno desses responsáveis técnicos à equipe de auditoria. Entretanto, pode ser necessário certo grau de flexibilidade em relação ao momento de rotação, como por exemplo, tem situações aí que você não precisa exatamente fazer no prazo falado ali no item A. Tem situações em que a continuidade de um dos responsáveis técnicos é especialmente importante para a entidade auditada, e situações em que as entidades de auditoria são de pequeno porte e, ou no caso, de auditores pessoas físicas. Nesse caso, verá a chamada revisão por pares. Muito complicado, isso aqui é o texto aí da norma. Vamos ver com mais carinho um resumo de, sei lá na frente, do que quer dizer a NBCPA 290. A princípio, eu trouxe aqui a letra aí da NBCPA 290, para a gente poder já ir se familiarizando com ela. Mas, a princípio, é bom você decorar aqui esses números que sempre caem na prova do exame de insuficiência, como por exemplo, ele fala aqui que a rotação do sócio carregado, o trabalho do revisor de controle de qualidade, a intervalos menores ou iguais a 5 anos consecutivos. Esse prazo eu deixei em negrito, né, 5 anos consecutivos. É muito importante você já ir se familiarizando com esse tempo. E um intervalo mínimo de 2 anos para o retorno desses responsáveis à equipe de auditoria. Então, tem também um tempo que esse auditor, esse membro da equipe, tem que ficar fora. Geralmente, o intervalo mínimo é de 2 anos. Vamos continuar lendo aqui a norma e vamos se familiarizando mais. E lá na frente a gente vai tentar fazer um resumo aí, para ficar mais claro o que quer dizer essa rotação dos responsáveis técnicos da equipe de auditoria. E também tem, não só a rotação da equipe técnica, tem a rotação da firma de auditoria, que fala lá que, de acordo com o artigo 31 da instrução da CVM, nº 308, de 99, que dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores imobiliários, o auditor independente, pessoa física ou jurídica, não pode emprestar serviço para um mesmo cliente por prazo superior a 5 anos consecutivos, contados a partir da data da instrução, exigindo-se um intervalo mínimo de 3 anos para a sua recontratação. Nesse caso aqui, é a rotação da firma de auditoria. E no caso anterior, a gente estava falando sobre a rotação dos responsáveis técnicos da equipe de auditoria. Então, o tempo é um pouco diferente aí, no caso da rotação da firma de auditoria, pois ele não pode também ter um cliente por prazo superior a 5 anos consecutivos, e a partir dessa data, exige um intervalo mínimo de 3 anos para a sua recontratação. Mínimo 3 anos aqui no caso da rotação da firma de auditoria. E no caso aqui da rotação dos responsáveis técnicos da equipe de auditoria, tem um intervalo mínimo de 2 anos. E ambos não podem exercer por intervalos iguais ou maiores a 5 anos consecutivos. Beleza? Vamos lá. E segundo a instrução do CVM, nº 1509, de 2011, a nova redação desse artigo passou a ser... Aqui tem um caso de aviso importante aqui. Outros prazos que é muito específico, você tem que conhecer. Fala aqui, o prazo estabelecido no artigo 31 dessa instrução é de até 10 anos consecutivos caso A companhia auditada possua comitê de auditoria estatutário em funcionamento permanente e no item 2 aqui o auditor seja pessoa jurídica. E no parágrafo 1 fala, para a utilização da prerrogativa prevista no CAPUT, deverá estar instalado no exercício social anterior à contratação do auditor independente. E adotada a prerrogativa prevista no CAPUT, o auditor independente deve proceder à rotação do responsável técnico, diretor, gerente e de qualquer outro integrante da equipe de auditoria, com função de gerência em período não superior a 5 anos consecutivos, com intervalo mínimo de 3 anos para o seu retorno. Eu grifei aqui, portanto, não se deve confundir a rotação do responsável técnico com a rotação de empresa de auditoria. Isso aqui é a letra da lei, segundo a instrução da CVM, mas como eu já disse, a gente não pode confundir a rotação do responsável técnico, que tem um prazo diferente, com a rotação da empresa de auditoria. Ambos têm que ter a rotação, mas o prazo, o tempo, é diferente. E resumindo agora, para ficar muito mais simples, eu vou ler aqui um esquema para você poder ter uma regra geral. Porque a lei que a gente leu, as normas, é muito complexa, parece complicado de decorar. Com esse resuminho aqui, eu peço que vocês dêem um print screen na tela, anotam no seu caderno, e a regra geral vai funcionar geralmente assim. Quando é o responsável técnico pela auditoria, a rotação é em intervalos menores ou iguais a 5 anos consecutivos. Não pode passar de 5 anos, viu gente? Nunca pode passar de 5 anos um auditor ficar lá, sendo o responsável técnico pela auditoria. Então, de preferência, tem que trocar esse auditor aí num prazo menor, ou no máximo igual a 5 anos consecutivos. E depois que trocou, aí leva 2 anos para essa pessoa, para esse responsável técnico da auditoria, poder retornar à empresa que ele fazia a auditoria. Então, quando é rotação do responsável técnico, os prazos geralmente é esse. É rotação em intervalo menor ou igual a 5 anos. 5 anos deu ali no máximo, trocou. E espera mais 2 anos para poder retornar à empresa. E quando a gente está falando no caso da firma de auditoria, e não do responsável técnico da auditoria, no caso de uma firma de auditoria, a empresa auditada, ela é pessoa jurídica, no caso, o auditor é pessoa jurídica, pode ficar até 10 anos consecutivos na mesma empresa auditada. De qualquer forma, na situação anterior, os responsáveis técnicos não podem ficar mais de 5 anos, podendo retornar depois de 3 anos. Então, tem aqui um prazo diferente aqui no caso da rotação da firma de auditoria. Basta você saber que jamais, seja um responsável técnico da auditoria, uma pessoa, um auditor ou uma firma de auditoria, jamais pode ficar muito tempo, tipo 20 anos, fazendo auditoria numa empresa, por exemplo, porque senão ficaria muito familiarizado, ele poderia criar amizades, vínculos, e ele perderia a sua independência. Por isso que você tem que estar fazendo a rotação, tem que estar fazendo a troca do responsável técnico, do auditor, ou até da firma de auditoria, para poder sempre preservar a sua independência. Por isso que tem esses prazos aí, de não poder ficar muito mais que 5 anos consecutivos, e no caso aí, outros casos, em exceções, no máximo 10 anos consecutivos, mas nunca passar disso, e quando troca, tem que esperar um tempo até voltar, porque senão, ele perderia a sua independência, o auditor, e passaria a ser, sei lá, suspeito. Então, o auditor tem que estar sempre sendo independente. Bom, vamos exercitar um pouquinho então aí, fazer uma questão. Questão aí que caiu na ESAF aí, concurso público, vamos lá. A empresa Betume, S.A., Sociedade Anônima, é uma empresa de interesse público, que vem sendo auditada pela empresa Justus, auditores independentes, pelo mesmo sócio principal, há 7 anos. Ó, 7 anos, meu gente, presta atenção nesse prazo, 7 anos. Considerando-se a NBCPA 290, deve a firma de auditoria externa. Letra A, ser substituída por outra, não podendo retornar a fazer a auditoria da empresa no prazo de 10 anos. B, fazer a substituição desse sócio principal, podendo mesmo retornar e fazer trabalho de auditoria nessa companhia somente após 5 anos. C, substituir toda a equipe de auditoria, podendo retornar aos trabalhos nessa companhia decorridos no mínimo 3 anos. D, trocar o sócio principal e demais sócios-chave do trabalho, podendo retornar a fazer a auditoria após decorrido o prazo de 2 anos. O, E, comunicar ao cliente a manutenção do sócio principal, ficando o cargo do órgão regulador, a determinação ou não da substituição. Peço que pause o vídeo, tentem responder, daqui a pouco estou de volta. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, vamos lá. Claro que, embora a NBCPA 290, que trata do tema, estabeleça em seu texto algumas situações em que o rodízio do sócio principal puder ser exigido em prazo diferente, a regra é que essa alternância, essa troca, ocorra em 5 anos. Então, o prazo é 5 anos. Da mesma forma, em regra, o prazo para o retorno desse sócio, é dos sócios-chave para o trabalho, é de 2 anos. Nesse contexto, como o caput da questão deixa claro que já se passaram até mais de 5 anos, ela falava 7 anos ali, a única alternativa é a expressa na opção D, de dado. Então, gabarito letra D, de dado, tranquilo aí. Questão de concurso público, falando sobre a NBCPA 290. Rotação é isso, tem que estar trocando o auditor, para poder estar preservando a sua independência. Trocando também a firma de auditoria, para preservar a independência, e preservar a confiança na auditoria. Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv, arroba hotmail.com, vou ter o maior prazer em responder sobre dúvidas deste tema. Solicite a postura de auditoria pelo e-mail aí, e siga no Instagram, instagram.com, barra contabilidadetvi, ou arroba contabilidadetvi. Muito obrigado por assistir o vídeo, até a próxima. Sucesso na cadeira de contador aí, e de auditor. Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. Fui.